Oi, oi, saúde integrativa, Susan, bem-vindos, pessoal, vamos chegando, coisa boa, mais uma live, nossa penúltima live da série, Oi, Lígia, bem-vinda, amada, coisa boa te ver, que delícia, quanta gente querida, vamos aguardando, o Túlio já deve estar para chegar, assim que ele chegar já coloco ele para dentro aqui do vídeo também, e nós vamos então hoje ter um tema muito lindo, que também é um tema dentro do trabalho com os arquétipos na nossa psique, os arquétipos são como se fossem padrões universais que em todas as culturas a gente adota, padrões de comportamento, de forma de pensar, de forma de sentir, são energias que se manifestam na gente e que estão presentes em todas as culturas, então hoje nós vamos falar dos arquétipos do masculino, trazidos pelo Jung, e arquétipos do masculino é que também existem na mulher, existem tanto no homem quanto na mulher, a gente tem o nosso lado masculino e o nosso lado feminino, deixa eu ver o que o Túlio, vamos ver se o Túlio já vai entrar, aguardando um pouquinho, chegando o pessoal, o Túlio também ainda acho que está para entrar, eu não sei se, acho que o Túlio me deu um oizinho ali no WhatsApp, Ligia, sabe me dizer se eu acesso o WhatsApp agora, se não cai aqui o vídeo? para ver o que ele precisa? Se puder me responder aí? E é isso, gente, hoje é nossa penúltima live da série Psicologia Transpessoal e eu com isso, aí o Túlio chegou, coisa boa, vou pôr ele aqui para dentro da sala, tá, tá entrando, ô Túlio, deu tudo certo, Tudo bom, querido? Tudo bom, escutam? Bem-vindo! Estou escutando direitinho, sim. É que a imagem ficou travada. Às vezes, às vezes dá uma travadinha, né, a gente tem feito várias lives e varia muito, né, se tem vento, como é que está o tempo, a conexão muda, né, então a gente vai tendo paciência com essa parte da tecnologia, Sim, bem-vindo, uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, Túlio. Dá para a gente matar um pouquinho da saudade do presencial, né, das aulas da pós. Então, o Túlio está aí com a gente, o Túlio é especializado em arquétipos do masculino, trabalha com grupos de homens, há quantos anos, Túlio? É, trabalhar, trabalhar, eu acho que ter consciência desse trabalho é pouco tempo, mas que eu estou com um grupo de homens que fazem quase 20 anos. É, quase 20 anos, guerreiros do coração, né? Entre outros, né, que hoje eu também oriento e coordeno. Legal. Então, e, bom, hoje, então, Túlio vai falar, né, a respeito dos arquétipos na psique, na psique tanto feminina quanto masculina, mas sobre os arquétipos do masculino, né? Isso. Trazidos pelo Jung, e na aula que ele, né, tem uma exímia do docência ali na pós, a aula é bem vivencial, então, nossa, é todinha de dinâmicas de grupos, de interação e de experienciação, realmente, desses arquétipos, né? Mas aqui já vai dar para ter, assim, um bom gostinho, né, do que seriam, da importância deles na nossa expressão, né? E como cada um desses arquétipos pode nos ajudar também a dirigir melhor a nossa vida, né? Os nossos processos e os nossos propósitos, vamos dizer assim, né, Túlio? Perfeito. E, bom, eu quero aproveitar só antes de passar a palavra para o Túlio, pedir para vocês aproveitem esse momento inicial e convidem, né, mais pessoas da sua rede, nós estamos aí na nossa penúltima live da série, então, só tem mais essa e outra no sábado, que vai ter uma surpresa muito linda e inédita, a do sábado, que vai ser a última, o fechamento da nossa série, né? Mas, então, agora, aproveita esse tempinho, clica em cima da setinha voadora e convida as pessoas que você gosta, que você acha que se identificam com o trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, com esse tema do masculino e dos arquétipos de Jung, convida aí, tá bom, gente? Oi, Túlio! Túlio sumiu! Legal! Peraí, peraí, ah, peraí um pouquinho, acho que eu, o que que eu fiz? Peraí! Oi, Túlio, não tô mais vendo a tua imagem! O que será que aconteceu? Vamos ver, vamos ver, vou tentar pôr ele aqui de novo, peraí. Aqui, adicionando Túlio novamente. Gente, às vezes a gente toca em alguma coisinha na tela. Aê! Pronto, agora teve a entrada triunfal, a palavra tá contigo, queridão! Minha imagem continua congelada pra vocês ou tá bem aí? Pra mim tá bem. Ah, então tá, vamos lá. A minha congelou um pouco aqui, mas vamos lá, então. O pessoal vai dizendo também, vai atualizando a gente, se tá bem, se tá travando, vamos comentar. Eu sou virgem na live, né? Minha primeira live, minha primeira vida aqui. Então, eu queria pedir a todos que se, por acaso, eu cometei alguma gafe aqui em um momento, me perdoem pela minha experiência no uso dessa tecnologia. Eu iniciei minha carreira como professor nessa área no século passado e sempre foi presencial. Sempre foi com movimento, com dinâmica, com espaço, natureza. Eu tô repreendendo agora fazer as coisas que eu faço de uma forma virtual. E é bem, de alguma forma, prazeroso, mas complicado e difícil. Porque eu tenho que criar novas formas de poder sensibilizar o assunto, criar uma forma de passar ele pra que as pessoas possam ter entendimento e, ao mesmo tempo, criar uma sintonia com as pessoas. Que eu não tô tocando, que eu não tô vendo, eu sou muito sinestésico. Eu preciso estar com as pessoas. Mas, enfim, vamos lá, né? A ideia aqui é falar sobre arquétipos. E, de forma geral, eu acho que conceitos não é legal a gente passar nesse momento. Porque com o conceito, você digita na internet, você vai contravar os conceitos. É bem interessante, assim. Tem muita informação na internet sobre arquétipos. Mas o que eu vou falar aqui tem muita ligação com esse momento que nós estamos passando. No sentido de que, como nós, seres humanos, nesse momento, estamos lidando com toda essa adversidade, esses desafios que nos provocam todo dia a repensar, pensar e reescrever a nossa história como profissionais, como seres humanos, como indivíduos que estão, de alguma forma, em relação com as pessoas. E arquétipo fala muito disso. Arquétipo fala de como eu me relaciono com as pessoas. Que óculos eu coloco para enxergar as pessoas e como eu as enxergo. E como eu faço essa transposição de jeito que eu sou para que o outro também possa entender e se relacionar comigo. Eu vou falar basicamente aqui de quatro arquétipos. Que é o rei, o guerreiro, o mago e o amante. Que são arquétipos estudados com muita profundidade por alguns autores. Principalmente o Robert Moore e o Douglas Gillette, que são psicólogos indianos. E que fizeram um estudo muito longo, profundo e intenso sobre esses arquétipos na psiquia do homem. Mas como a Iliana falou no início, a ideia aqui é entender esse entendimento do arquétipo masculino, mas para as mulheres também. Então, entender o rei como rinha. O amante como a amante. O mago como a maga sábia. E é o guerreiro como o guerreiro. No final das contas, as características de cada arquétipo dentro da psique do homem ou da mulher é muito semelhante. É claro que homens e mulheres vão ter uma forma diferente de expressar esses arquétipos. de se colocar no minumbo, de propagar essa informação, de se conectar com essa energia. Mas o grande jeitão no arquétipo é muito semelhante. Então, quando a gente pensa em arquétipo, a gente precisa entender que o arquétipo é uma estrutura que, segundo Jung, tem uma vida própria, tem uma estrutura específica, ela vem trazida pelo inconsciente coletivo. Ela não é uma coisa que vive nas pessoas. É uma coisa que está para as pessoas, que está no inconsciente coletivo. E que nós podemos acessar no momento que nós vivemos a experiência daquele arquétipo em determinado momento da nossa vida. Então, nós temos a possibilidade. nós nos conectar com esse arquétipo via a experiência que nós estamos vivendo e a observação dessa experiência, ou pela escolha de viver as características desse arquétipo dentro da nossa vida. Então, nós vamos ver quatro arquétipos. O rei, o guerreiro, o mal e o amante. é onde cada um deles tem uma característica personal diferente. Cada indivíduo, cada um de nós, de alguma forma, nasce com possibilidades de ativar o arquétipo dentro de nós com mais intensidade ou menos intensidade. Algumas pessoas são mais ligadas à arquétipa do guerreiro. Outras pessoas são mais ligadas à arquétipa do mago, ou do amante, ou do rei. E quando eu vou falar no masculino, por favor, entendam como humano, e não só como masculino e feminino. Para que a gente possa, para não ficar repetindo guerreira, guerreiro, para que a gente possa ser mais prático. Eu estou muito prático quando eu tenho as interações, as aulas. Então, se tiver algumas perguntas em algum momento, a Eliana vai fazer a ponte para nós, ela me faça a pergunta e eu respondo. Eu acho que as perguntas tornam a life mais legal, porque ela cria interação entre nós. E eu gosto muito da interação. E aí, falando da interação, eu posso falar do arquétipo do amante. O arquétipo do amante, ele tem essa denominação, não porque ele está relacionado só às relações íntimas, ao sexo, mas ele está relacionado ao amor. Está relacionado à capacidade que o arquétipo tem, que essa energia nos traz, de olhar com mais amorosidade, com mais amplitude, as relações. Está mais conectado com as pessoas. No âmbito profissional, por exemplo, o amante é aquele indivíduo que faz as relações dentro da mesa. O amante é aquele indivíduo que tem um bom relacionamento com o pessoal do RH, com o pessoal das estruturas de base, com o chão de fábrica, é o cara querido, é a pessoa que se relaciona. Só que esse arquétipo também tem coisas negativas, ele tem coisas que podem trazer para ele situações difíceis, que são as chamadas sombras. As sombras dos arquétipos, elas são, na verdade, aquela energia que ele não conhece para defender a psique ou a estrutura de personalidade daquele indivíduo. Então, o amante tem uma energia muito ligada aos sentidos, ao tato, à visão, à audição, ao paladar, à visão, no sentido de que ele percebe o mundo pelo corpo. Então, em termos de como profissional, normalmente são os amantes, são pessoas que estão ligadas às artes, são pessoas que estão ligadas ao cuidado, são pessoas que estão ligadas a observar os outros de uma forma mais profunda. Nesse momento de isolamento, essa energia arquetípica do amante tem uma função bastante interessante no sentido de que nós estamos vivendo relações de afastamento, de isolamento. Portanto, a coisa do toque, a coisa da sinestesia está distante. não tem jeito, tem que ser assim nesse momento. Mas, por outro lado, o amante tem função muito específica nesse momento de ajudar a cuidar dos outros com paciência, com tranquilidade. Muitos enfermeiros, o pessoal da saúde tem essa energia. E dentro da nossa família, se eu aciono a energia do arquétipo do amante dentro de mim, eu começo a perceber como é que estão as minhas relações dentro dessa família que está isolada, que está nesse momento sem poder se mover. Como é que está o que ele precisa nesse momento? Como é que está a minha esposa, a minha esposa, a pessoa que está comigo? O que essas pessoas precisam nesse momento que eu faça, que eu posso fazer e que está ao meu alcance? Então, essa percepção mútua é muito da energia do amante. O homem que está ligado a essa energia, ele costuma ser muito cuidadoso com as coisas, costuma ser muito criterioso, ele costuma gostar de alimentar as pessoas, de fazer a comida, de ver se está tudo certo e de acolher. é o arquétipo do acolhimento de verdade. Então, por outro lado, esse arquétipo também pode ir para o lado negativo ou para as sombras, seja como a gente chamar isso. E, nesse sentido, ele pode se tornar isolado e não receptivo ao outro. Ele pode ser uma pessoa que tem um impulso de ficar só com ele, com as coisas dele e ficar se introjetando num sentimento de vazio, de vitimização. Ele pode, por exemplo, nesse momento, beber demais, fazer coisas que ele não afastam ele da relação das pessoas com medo de perder as pessoas. Então, no outro polo desse arquétipo, e os arquétipos é uma coisa que a gente tem uma visão bastante interessante aí, a história sempre das polaridades. O arquétipo do amante tem uma polaridade com o arquétipo do guerreiro. O arquétipo do guerreiro é aquele vírus que tem a capacidade de desenvolvimento instituições efetivas. Ele organiza e planeja o movimento e realiza esse movimento. O guerreiro, nesse sentido, ele trabalha a capacidade de realizar... Está travando um pouco. Está travando? E agora? Está travando um pouquinho. Deixa eu dar uma dica para o pessoal. Olha, gente, se estiver travando muito para vocês, parece que ajuda a resolver se você se você pega o cursor do vídeo embaixo e volta um pouquinho só, bem pouquinho assim, que aí você não vai estar em tempo real, você vai estar um pouquinho atrás e isso vai ajudar a não travar. Então, é uma solução que às vezes é sugerida, vê aí se funciona. Ok. Obrigado, Eliane. Então, voltando na coisa do orquestro. Está dando uma travada aí no tubo. No meu? Vamos ver. Voltou, meu Eduardo. Voltou? Tá. Voltou. Essa coisa da internet também, né? Todo mundo usando a internet, então, sobrecarrega. E a minha internet costuma ser boa, mas enfim, vamos lá. Do orquestro do Guerreiro, ele tem a capacidade de realizar, de fazer. se eu adiciono nesse momento esse arquétipo dentro de mim, o arquétipo do Guerreiro, isso me traz uma capacidade de observar aonde eu posso nesse momento atuar de forma efetiva para vencer esse desafio com mais assertividade. É bem provável, isso aconteceu comigo no início do isolamento, que eu fiquei desesperado para fazer coisas que pudessem me deixar ocupado, que eu queria produzir, eu não queria ficar parado, eu achei que ficar parado não ia ser bom, então, eu acionei uma energia do Guerreiro para realizar coisas e continuar projetos que eu tinha em mente, que já estavam rodando, eu queria que esses projetos rodassem. Então, eu ativei muito o meu Guerreiro naquele momento, só que eu ativei tanto esse Guerreiro que eu ativei com a cara na árvore, porque a porta de casa não podia ser de casa, não tinha muita coisa para fazer 2, 3, ao mês atrás, e essa energia me carregou e me cansou. então, assim, eu dei um passo para trás, busquei a energia do amante dentro de mim para poder curar essa ansiedade que eu tinha e o Guerreiro é muito ansioso, fica muito ansioso, fica com uma capacidade, com uma necessidade de estar realizando coisas muito grandes e eu busquei na energia do amante um acolhimento para mim no meu momento. Quando eu moro sozinho, isso ficou mais fácil, porque eu me observo muito. Então, a gente tem que ter um cuidado também, o Guerreiro, ele nos traz uma energia muito potente quando a gente aciona essa energia dentro da gente. Do outro lado, ele também pode acionar uma energia de não realizar nada, de se encolher no próximo, no próprio não fazer por não estar tendo respaldo ou movimento de outras situações. Nesse sentido, o Guerreiro, ele pode ficar encolhido e se acovardar no sentido de que com medo das consequências dessa situação toda. Ele vai atrás da ave e fica escondido no arbusto. Então, acionar a energia do arquétipo é bem importante nesse momento de desafio, porque a tendência desse momento a gente não vê muita não vislumbrar muito o futuro. mesmo porque nós não sabemos quando isso vai acabar e nem sabemos se vai acabar ou como vai acabar. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar em acionar a energia, por exemplo, do rei, que tem capacidade muito grande nesse sentido de trabalhar a visualização com o futuro que eu posso acionar. Dentro das características dos arquétipos, eu vou contar um pouquinho no tempo que o Jung nos traz. Jung nos traz quatro características para cada arquétipo muito específicas, que são funções da consciência. E o rei, nesse momento, trabalha a função da consciência e a intuição. pode nos ajudar a guiar o arquétipo do guerreiro. Pode nos ajudar a pensar no que fazer nesse momento e de como fazer. através da intuição, através de uma energia que a gente não sabe muito bem como acontece, a intuição é algo que não é muito bem explicado, não tem uma cientificidade atrás de tudo, mas ela existe, são aqueles insights, aquelas formas de pensamento que nos caem e que nos dão uma luz de como agir em determinado momento. E quem vai agir nesse momento é o guerreiro realizar o que foi pensado pelo rei. E o rei nos traz a energia da... Perdão. E o rei nos traz essa energia da organização. Nos traz a energia da capacidade de poder organizar nossa vida dentro desse espaço, nesse momento que nós precisamos ficar num espaço pequeno ou realizar menos movimentos. quem fica só em casa e está realizando trabalhos em home office precisa ter muito cuidado em como se organizar nos seus hábitos, nas suas rotinas, e isso é coisa da energia do rei, que tem essa observação do todo e de todo esse contexto que está envolvendo, não só de pessoas, mas de coisas a fazer, a realizar, e que nos possibilita ter uma ideia melhor do quadro geral das coisas. O rei é a energia do arquétipo que usa a visão geral de tudo. E usando a intuição eu posso trabalhar melhor essas condições que fazem com que essa energia seja acionada dentro de mim. O rei também tem uma coisa de ficar frustrado muitas vezes nessa energia por não estar conseguindo se organizar. talvez muitos de nós em algum momento tenham dificuldade em ficar em casa. Eu tive muita dificuldade porque, como eu já falei, sou sinestésico, eu tenho uma energia do amante do guerreiro muito ativada, eu gosto de estar na rua, gosto de estar na natureza fazendo trilha. Eu não sou um cara de ficar grudado em casa, eu adoro ir a casa, mas eu gosto de ficar me sentir fechado, eu gosto de ficar em casa porque é ali ou porque é necessário, e não porque alguém mandou ficar em casa. tudo em casa fica mais difícil quando a questão se organiza. Então, se eu aciono a energia do rei, eu começo a perceber que existe uma necessidade nesse momento de ficar nesse espaço. Se eu ficar nesse espaço, eu preciso dessa energia para poder organizar de uma forma mais adequada, centrada, organizada. O arquétipo do rei traz isso, do axis mundi, do eixo. O Robert Moore e Douglas Gillette colocam o rei como um arquétipo primordial no centramento das coisas. Eles colocam como um arquétipo da regeneração do universo. O arquétipo que controla as coisas que estão à sua volta e os movimentos que vão acontecer. É o arquétipo também da abundância. É o arquétipo que nos traz a capacidade de vislumbrar um futuro, de criar no presente uma realidade que vai nos trazer um futuro. Então, mesmo que a gente não tenha nesse momento uma capacidade de vislumbrar o que vai acontecer daqui para frente, nem onde isso vai estar, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E nem como nós vamos estar lá, daqui a dois meses, três ou quatro meses, mas todas as ações que eu realizo nesse momento, elas são importantes para o meu futuro. Então, o rei, ele nos dá essa possibilidade de ficar atento a cada passo que eu dou na vida, a cada passo que eu dou em casa, por exemplo. Se nesse momento eu não me organizo, eu não realizo coisas que vão me deixar saudável, o meu corpo saudável, o meu corpo me alimentar mal, a gente vai sair desse isolamento no final disso, é gordinho. Muitas pessoas não estão cuidando da alimentação por estar mais muito tempo em casa e vão engordar. Ficar a tempo à alimentação também é importante. E aí, a energia do arquétipo do rei se une à energia do arquétipo do amante que é responsável por ter o cuidado do corpo. Então, a energia do rei avisou, tem que cuidar do corpo. E o amante vai lá e cuida do corpo. Por quê? Porque se eu não tiver um corpo bom ao final desse processo todo, em vez de melhorar a minha capacidade de reagir e sobreviver a essa situação toda, eu vou estar piorando. Então, a energia do rei cuida disso, cuida dessa possibilidade de avançar nesse processo pessoal do desenvolvimento com mais assertividade, com mais tranquilidade, na verdade. O arquétipo do rei traz tranquilidade, porque ele diz assim, olha, gente, vamos ficar tranquilos, está tudo certo, vamos fazer cada um na sua função. E isso faz com que as coisas se organizem. Então, ele organiza a casa, ele organiza todo o espaço. E, nesse sentido, o amante se o rei se une à energia do mago que está na polaridade. O mago e o rei são polaridades, então são estregos. O mago é o sábio, aquela energia arquetípica que nos ajuda a trabalhar com sentimentos. Porque, dentro das funções da consciência divina, o mago traz a palavra sentimento, traz a função da consciência sentimento. Nesse sentido, o mago trabalha com os sentimentos. Trabalha com a capacidade de gerir de forma consciente tudo o que se sente. Todas as reações do corpo, todas as reações da mente. É o que a gente fala hoje de inteligência emocional. Também tem se falado muito em sabedoria emocional, que vai um pouco além da inteligência emocional. Sabedoria emocional significa dizer assim, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei como trabalhar esse sentimento, eu sei como viver esse sentimento e como esse sentimento vai me afetar agora e no futuro e afetar as pessoas que estão ao meu redor. Então, quando eu puxo a energia do mago para o consciente, eu saio do inconsciente e trago consciência, ele me traz a possibilidade de ter acesso às reações dos sentimentos. A tristeza, a raiva, a angústia, estados depressivos, por exemplo, são muito bem trabalhados pela energia do mago. Que nesse momento esses estados depressivos podem acontecer com muita facilidade. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu acordo super animado, louco para fazer um monte de coisa, cheio de ideias e no outro dia parece que eu estou num estado depressivo no fim do curso. Isso é perfeitamente normal, não quer dizer nenhum tipo de doença, não quer dizer nenhum tipo de patologia, só quer dizer que a gente vive e ondas. E essas ondas elas trazem a possibilidade, nos trazem a confirmação de que nós somos seres humanos. E nesse sentido, o mago ele pode nos ajudar a trabalhar esses sentimentos, essa variação no nosso biorritmo emocional. E as nossas emoções vão sempre flutuar. Provavelmente nesse momento as nossas flutuações emocionais são mais constantes. então assim, sustentar um isolamento há mais de 40 dias com as mesmas pessoas dentro de um espaço pequeno cria situações muito diversas, cria situações difíceis. E se as pessoas nesse momento não têm uma atenção especial que estão sentindo, é claro que vai dar algum tipo de situação de conflito, de problema em alguma esfera dessas relações. a relação de casamento por exemplo ela pode ela deve ter ficado maravilhosa nos primeiros 15 dias depois as coisas começaram a se mexer de forma diferente. Então, observar isso e observar também que a reação do outro ela não é ela não é normalmente uma reação de agressão mas é uma reação defensiva ao que ela está sentindo e não entende. Da mesma forma que muitas vezes a minha reação emocional a minha emoção forte vem se a gente tem muito controle. E aí são as questões de que a energia desse arquétipo se ela não está ativada no sentido de eu ficar prestando atenção nesses sentimentos alguma coisa vai dar errada nessas situações. O sábio ou magro ele tem uma capacidade muito grande de transformação de pegar o sentimento e transformar ele de uma forma mais adequada para o momento que eu produzo. Então, a energia do amante a gente trabalha muito, por exemplo, quando a gente acorda de manhã do amante não, do sábio. A gente trabalha muito bem a energia do sábio de manhã cedo. Ao acordar eu posso sentar na cama ou ficar deitado mesmo, mas fazer uma respiração ou uma meditação para sentir como eu estou me sentindo naquele momento de estou acordando e viver o meu dia. E quando eu acionei essa energia que está ligada à energia do sábio eu encontro soluções para esses sentimentos que nesse momento estão ativados. Então, eu posso criar estratégias para não fluir nesse sentimento de raiva, de sensação de fraqueza, de sensação depressiva. Eu posso criar movimentos que podem trazer para o meu dia a dia um conforto maior. cada arquétipo nos traz uma possibilidade de desenvolver uma energia específica. Então, dentro disso, e aí eu vou só fazer um repasse rápido desses arquétipos, das funções da consciência que eu acho que são bem importantes também para esse momento. Então, o rei trabalha com a intuição. Nesse sentido, a intuição nos traz a possibilidade de entender como esse momento pode ser melhor para mim. Como esse momento pode ser mais adequado para que eu crie situações onde eu me aprimore para realizar coisas e não fique procrastinando situações. A gente está muito bombardeado de informações da mídia. Então, se serve às vezes conselho, mas não ligar muito a televisão, desligar a televisão para evitar esse monte de informação e ficar mais ligado na intuição, no que é realmente importante para você. A intuição vai lhe trazer isso. E para que eu use essa energia arquetípica do rei da intuição, é necessário um espaço. Com a cabeça cheia de coisas, de informação, com a cabeça muito mobilizada, com o meu condomínio interno muito bagunçado, pelas informações externas, eu não vou entender bem, eu não vou conseguir captar a antena, não vai ficar boa para receber a intuição. Não vai dar certo. Então, o ideal é que eu crie espaços de silêncio dentro do lugar que eu estou para receber a intuição, através da meditação, através da respiração, através de momentos, por exemplo, de uma leitura mesmo. A leitura pode trazer insights a partir daqueles escritos que eu leio. Então, a intuição é muito importante nesse momento e ela é formada pelo arquétipo do rei quando eu me localizo nisso. Eu tenho, eu criei várias meditações para os arquétipos que eu posso deixar depois à disposição na minha bio lá para vocês. É onde a gente trabalha de uma meditação conduzida, uma visualização conduzida ao acesso aos arquétipos. Eu posso deixar lá no meu history, lá no vídeo. Eu vou entender como faz isso, mas eu vou lá deixar para realmente a gente poder acessar a intuição. O amante, por exemplo, ele traz a função da consciência sensação, que é a nossa capacidade de sentir, de receber informações e de entender pelas pelos sentidos, pelo viso, pela visão, pelo paladar, pelo fato, pelo olfato, pela visão. Então, essa função da consciência que está ligada ao arquétipo do amante traz a possibilidade de entender o mundo de uma forma pragmática, mais coerente com o que está acontecendo, perceber o outro. Então, por exemplo, nesse momento, fazer automassagem é muito importante. Fazer movimentos corporais que te deixem mais saudável e leve e criar um espaço também onde você faça conexão com esse arquétipo. Escalda-pés, por exemplo, é uma atividade muito interessante para relaxar a musculatura, relaxar todo o corpo, fazer automassagem nas mãos, ou mesmo se você tem um companheiro, uma companheira disponível que seja legal, faz uma terra de massagem. Esse contato físico é muito importante nesse momento. Isso ajuda a curar. Túlio, eu estou achando interessante um comentário aqui sobre o que você estava falando, o que é que eu coloco para ti. A pessoa coloca a respeito da intuição que você fala, do rei, essa conexão, enfim, a pessoa fala que é interessante, pois intuição sempre está mais associada ao feminino. Isso é interessante, porque isso é um preconceito que nós temos, né? E isso me fez lembrar que, inclusive, na tradição indiana, o princípio masculino de Shiva é a própria consciência em si, é a conexão com o divino e é masculino. Exato, é. Então, vamos, já vou, posso aproveitar esse gancho? Isso, claro. Dentro dos arquétipos, a Jung estuda, na verdade, ele não estudou exatamente, ele não me usou o rei, o guerreiro, o mago e o amante. Esses arquétipos, eles foram estudados por outros autores. Mas, o Jung nos traz o arquétipo do ânimos e da ânima, da persona, do self, né? São arquétipos clássicos de Jung. E ele fala muito precisamente da possibilidade ou assim, ou da ligação que nós homens temos com a ânima, que é o arquétipo feminino dentro do homem, que é o aspecto feminino e do ânimos, que é o aspecto masculino dentro da mulher. Nesse sentido, quando eu aciono a intuição, eu como homem, quando eu aciono a intuição dentro de mim, muito provavelmente eu posso estar acionando essa energia feminina de acordo com esse pensamento onde a intuição é uma propriedade de menino. Isso é uma visão de mundo, isso é uma possibilidade. Então, isso talvez seja, só fazendo um parênteses, a partir da visão de mundo em que o feminino é receptivo e o masculino é doativo, vamos dizer assim, né? então, essa capacidade da intuição ela exige realmente uma receptividade, uma abertura, né? E nós homens precisamos muito dessa energia, porque nós homens fomos ensinados a não dar atenção a essas coisas que se dizem serem do mundo feminino, né? Mas que na verdade elas são do ser humano, elas não são só do feminino, elas são do ser humano. A intuição, o sentimento, a emoção, as sensações, elas são de todos nós, de todos nós seres humanos. E a intuição ainda mais focada é ela, na antiguidade, ela estava muito ligada aos monges onde eles, durante suas peregações ou suas meditações, tinham acesso a essas informações, né? Então, é muito interessante lembrar, assim, que depende muito da visão de mundo de cada indivíduo pra que a gente possa entender que tudo está ligado ao universo. E todos nós, homens e mulheres, estamos ligados ao universo. Mas, cada um de nós, como gênero, homem ou mulher, está ligado de uma forma diferente ao universo. Porque o nosso corpo, fisiologicamente, ele é diferente. Então, ele cria uma conexão diferente também com o universo, né? e é através dessa diferença que a gente cria a união entre homens e mulheres, né? Possibilitando, assim, um encaixe dessa energia mais positiva, mais integral. A gente costuma falar nos grupos masculinos que a gente não tem, não existem homens perfeitos, mas homens inteiros, né? Homens que sabem navegar entre todos os arquétipos de uma forma mais equilibrada. E é isso aí. Essa é outra coisa interessante dos arquétipos, né? Se eu me fixo muito, né? Energia arquetípica ou se eu me identifico e acho que eu sou só um tipo de persona, ou só sou aquilo, provavelmente eu vou ir para o lado negro da força, né? Eu vou para a sombra, eu vou lá para o Darth Vader, né? Eu vou me tornar alguém que vai prejudicar alguma coisa, ou mim ou as pessoas que estão à minha volta. Se eu não entendo que existe uma necessidade de navegar entre essas polaridades arquetípicas, eu vou me fixar nesse ponto, nesse arquétipo e potencializar o lado negativo desse arquétipo, porque eu vou achar que eu sou ele e na verdade não. E um que fala que a persona, né? Ou seja, a forma como nós mostramos ao mundo, ela é apenas uma capa, né? É apenas uma máscara, né? Persona, máscara. Que no fundo, nós temos muita dificuldade de entender quem somos de verdade, que a gente assume na sociedade tantos papéis diferentes, que esses papéis passam a nos identificar como seres humanos. E isso causa essa distorção de relacionamento entre as pessoas, onde uma profissão faz que o indivíduo seja muito superior aos outros, né? E isso cria, na minha visão, muitas distorções de relacionamento. Principalmente entre as relações íntimas, né? Então, assim, se eu não tenho entendimento ou não consigo fazer contato com as diversas possibilidades de quem eu posso ser de verdade, uma delas vai dominar. Com certeza. Tem aquela um conto, né? Que ele é longo, mas no final das contas diz assim, um xamã pergunta para um índio, né? Para um jovem indígena indígena que que lobo alimenta o branco ou o negro, né? O bom ou o mal? A resposta normal para isso é dizer, não, alimenta o lobo bom. É a resposta política, né? A resposta bonitinha. eu alimentaria dois lobos, tanto o bom quanto o mal. Por quê? Porque é necessário eu reconhecer que eu posso ser tão bom na minha vida com os outros como tão mal. Ninguém é bonzinho a vida inteira e nem mal a vida inteira. A gente escolhe ser alguma coisa. Mas a partir do momento que eu escolho ser alguma coisa, eu preciso também ter atenção que eu posso ter outras coisas. Em algum momento eu vou precisar acionar essas outras coisas para me relacionar com as pessoas. Então, eu não vou estar me relacionando sempre com a mesma pessoa, ou sempre com pessoas semelhantes. Eu vou estar me relacionando com muitas pessoas diferentes. Então, navegar entre os arquétipos é fundamental para que eu tenha uma vida a pena, íntegra e inteira. Não perfeita, a gente nunca vai ser perfeito. Seres humanos sempre vão estar cheios de defeitos. E esses defeitos de alguma forma se definem. Porque o defeito, a dificuldade ou o jeito difícil você me aciona a necessidade de me olhar e resolver aquela situação. se eu não entendo que eu posso cometer erros, eu vou estar sempre caindo no erro de cometer erros. E esses erros vão se sobrecarregar e provavelmente vão afetar alguém lá na frente. É isso, a luz e a sombra. Luz e sombra. E vamos lembrar que sombra é toda aquela minha energia que está sublimada, que está afogada e que eu não reconheço, mas que ela não está iluminada. Mas a sombra pode ser algo muito importante para mim. Algo que me movimenta. Mas por algum momento eu ter recebido uma negativa dessa reação, eu sublimei esse sentimento e emoção ou essa coisa que está lá, essa energia. E deixei na sombra. como está na sombra, eu não vou saber lidar com ela. E quando vir, ela vai vir de uma forma negativa. De uma forma arquetípica negativa. E aí a coisa pode criar uma situação onde eu não tenho mais controle sobre o passo que eu penso. Então, ter noção dos arquétipos que circulam dentro do meu condomínio interno, dentro do meu do mundo interno, nos possibilita entender como eu vou reagir às situações que apresento no dia a dia. E isso é acionar a capacidade de estar atento à sabedoria emocional da energia do hábito. Ou seja, eu reajo, eu absorvo a situação, eu penso sobre ela e determino dentro de mim como eu vou agir de acordo com aquela situação. Por quê? Porque eu consigo entender dentro de mim como funcionam essas energias arquetípicas. Como funciona a minha capacidade de reação às situações. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Porque eu creio que não se separa nenhum. Vida profissional, eu sou o mesmo cara na vida pessoal quanto na vida profissional. Essa coisa de eu sou que eu trago que eu não trago o trabalho para casa, isso não existe mais. Ainda mais hoje em dia que a gente está confinado no home office. Então está tudo misturado. Quando está tudo misturado, é muito importante que a gente possa se olhar no espelho. E se olhando no espelho, olhar que tipo de movimento eu posso fazer para se me tornar um humano melhor. eu acho que para mim essa eu vou partir o fechamento agora dessa fala. Já está quase na hora. É verdade. Temos um tempo. Então assim, dentro dessa coisa do conhecimento arquetípico, a gente tem muitas, muitas possibilidades. Ontem a Dulce falou sobre os arquétipos femininos da mitologia grega, as deusas. A gente pode partir também em algum momento, e isso eu trago na pós, vou trazer na pós nesse ano, os arquétipos mitológicos dos deuses gregos, que tem muita, tem uma energia muito intensa, porque os deuses gregos são humanizados, eles trazem, personificam nossas emoções, sentimentos, de uma forma muito intensa. então eu também posso me reportar aos arquétipos dos deuses gregos, né? Eu posso ir lá para o Hades, para o prazer e conhecer os arquétipos, identificar com algum deles, usar essa energia. Mas também eu tenho que lembrar que o arquétipo vem sempre num conjunto completo, né? Ele vem com a sombra e com a luz. O que eu estou acionando nesse momento? A sombra ou a luz? Ontem nós tivemos um encontro com homens virtual e eu fiz uma pergunta que todos ficaram escutados e eu me espantei com o espanto deles, que foi assim, o que tem de bom na tua vida nesse momento? Com que olhos você está olhando a vida nesse momento? Com que arquétipo você está se movimentando? Então a ideia é essa, né? A ideia é usar os arquétipos de uma forma positiva e clara. Gente, acho que é isso. Nesse curto espaço eu acho que a gente poderia passar por aí. Eu acho que foi uma passada rápida, um sobrevoo pelos arquétipos. Por quatro arquétipos, nós temos muito mais arquétipos que podem ser explorados. Mas esses quatro me remetem a nossa necessidade atual. Por isso que eu quis falar deles nesse momento. E na POT vai explorar isso de uma forma muito mais intensa, muito vivencial, muito corporal. Eu sou apaixonado por esse assunto, eu gosto muito disso. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Eu agradeço todo mundo que pôde estar nesse momento aí conosco. É isso, Eliana. Túlio, eu também quero agradecer muito. Estou bem feliz de ter você aqui nessa nossa casa virtual. Abrindo, né, também essas portas aí do virtual para o instituto, né, para receber todas essas pessoas, para alcançar mais gente ainda. Então, é muito, muito agradecida por mais essa possibilidade, né. e quero de ver as pessoas, então, convidar, virem participar conosco, né, vivenciar conosco tudo isso, porque todas essas ideias, por enquanto, elas estão aqui todas, né, na nossa mente, no nosso intelecto, e o Túlio, por exemplo, é um dos nossos professores mais craques em fazer isso passar para o corpo, sabe? Vivenciar tudo isso aí no corpo, e é muito, muito entusiasmante mesmo, assim, poder viver tudo isso de uma forma inteira, se conhecer a partir disso, fazer um mergulho em si próprio, né, e depois poder conduzir outras pessoas também por esses caminhos. Perfeito. Então, nós estamos aí completando a nossa turma 2020, vai iniciar no dia 24 de maio, maio está iniciando amanhã, né, então convido, e eu coloquei agora aí nos comentários o WhatsApp do Instituto, eu que recebo ali, para você pedir para se inscrever na nossa lista de transmissão, para receber, né, sobre essas iniciativas, as informações, as lives, os vídeos, a gente sempre está mandando materiais autorais bem especiais, tá, gente? e mais uma coisa bem importante, nossa última live vai ser no sábado, vai fechar com uma, com um tema maravilhoso que é o Enneagrama da Personalidade, é, é, o tema é Enneagrama da Personalidade, é, como é que é? Ah, eu pus lá, já estou esquecendo agora, mas, é, os caminhos para expressar melhor de você mesmo, né, então, a gente também, ali, o Enneagrama é uma ferramenta que a gente tem um estudo também de luz e sombra dos nove Enneatipos que existem, né, na humanidade e os seus percursos, as suas jornadas, né, a partir da sombra para a luz, vamos dizer assim, né, trazendo consciência. Então, é isso, gente, o pessoal, pelo jeito, adorou, Túlio, os comentários estão muito lindos, né, gratidão aí, até a próxima, gente. Se vir de e-mail, eu posso fazer outros, só me convidar. Ah, pois é, agora pronto. Gostei? Gostou? Então, pronto, vamos marcar os próximos. Bancana. Gratidão. Até mais, gente. Encerrar.